Muitas vezes eu quero cantar E não encontro motivos Outras vezes eu quero falar E não encontro palavras Mas o meu pensamento vai longe Ele vai te buscar Vai rasgando espaço no vento Ele vai te encontrar Nesta minha agonia Sozinho Eu começo a lutar Com o meu pensamento em você Eu não sei mais amar E assim Vou vivendo De você E assim Vou querendo Amar você E assim Vou vivendo Sem você E assim Vou querendo Você Muitas vezes eu quero cantar E não encontro motivos Muitas vezes eu quero falar E não encontro palavras Mas o meu pensamento vai longe Ele vai te buscar Vai rasgando espaço no vento Ele vai te encontrar Nesta minha agonia Nesta minha agonia Sozinho Eu começo a lutar Eu começo a lutar Com o meu pensamento em você Eu não sei mais amar E assim E assim Vou vivendo De você E assim Vou querendo Amar você E assim Vou vivendo Sem você E assim E assim Vou querendo Você Sem você E assim E assim E aí E aí E aí E aí E aí Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me digas jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Foi como no sonho E te encontrei Mas era de verdade Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Amor não se escorre Ele acontece Quando o meu se espera Ele floresce Ele floresce Ele floresce Que dia tão lindo Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Foi tão pouco tempo Mas eu te amei Mas eu te amei Mas eu te amei Que dia tão lindo Nunca esquecerei Nunca esquecerei Nunca esquecerei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Pela primeira vez Fiquei apaixonado Fiquei apaixonado Por essa mulher Estou desesperado Estou desesperado E faço tudo E faço tudo Que ela quiser Estou Minha vida Por ela Eu pulo até Da janela Vou fazer tudo Que ela quiser Estou Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por essa mulher Por essa mulher Estou desesperado Estou desesperado E faço tudo Que ela quiser Estou Minha vida Por ela Eu pulo até Da janela Vou fazer tudo Que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado, estou apaixonado, por esta mulher, que estou desesperado, e faço tudo que ela quiser. Sou minha vida por ela, eu pulo até da janela, vou fazer tudo que ela quiser, estou apaixonado.